Hoje eu acordei e vi o sol nascer E em meu bando, sempre é seu rabizinho Mais uma canção e nada me surgiu Outro sonho e tal, nada me se descobriu Descobriu-se então que a vida é uma viagem Começo meio e fio e sem tempo a perder Doce ilusão, a vida é tão bela Como em tudo a quebrou e muita cerveja pra beber Doce ilusão, a vida é tão bela Doce ilusão, a vida é tão bela Descobriu-se então que a vida é uma viagem Começo meio e fio e sem tempo a perder Doce ilusão, a vida é tão bela Com muito rock and roll E muita cerveja pra beber Doce ilusão, a vida é tão bela Doce ilusão, a vida é tão bela Doce ilusão, a vida é tão bela